Por que que tu não me paga? Por que que tu não me paga? Sacana, por que que tu não me paga? Pra ir pra esborna tu tem dinheiro Pra ir pra putada tu és milionário Tu só não tem dinheiro é pra me pagar Não é sacana, não é sacana Tu só não tem dinheiro é pra me pagar Não é sacana, não é sacana Por que que tu não me paga? Sacana, por que que tu não me paga? Por que que tu não me paga, sacana? Pra ir pra esborna tu tens dinheiro, pra ir pra putada tu és milionário Tu só não tens dinheiro é pra me pagar, não é sacana, não é sacana Tu só não tens dinheiro é pra me pagar, não é sacana